Então, assim, eu tenho uma teoria própria, se eu estiver falando demais, vocês me cortam. Não, rapaz, que isso, tá? Eu tenho uma teoria própria. O show é seu aqui. E quem trabalha comigo sabe que é o seguinte, você pode ter 30, 100, 200 ou 1.000 carros no estoque. Só existem três carros para o cliente dentro da loja. Só existem três. Essa teoria é minha. Eu falo toda vez, eu faço questão de frisar, porque já vão querer patentear. Entendeu? Só existem três carros para o cliente dentro da loja. Deixa eu te explicar por quê. Vamos lá. Teoricamente, na cabeça do Diegão, se minha loja tem 200 carros no estoque, tem quantos carros para você ir lá escolher? Três. Essa é na minha teoria, mas na sua cabeça. 200 carros. 200, legal. Vamos lá. Aí eu vou te provar que só tem três. Aí começa a triagem, que a gente chama. Você gosta de... Qual é a marca que você gosta? Hoje... Cara, eu gosto muito da Chevrolet. Por incrível que pareça. Já não tem mais 200, só sobraram 70. Você gosta de carro preto? Não, eu não sou muito ligado para a cor, não. Qual a cor que você prefere? Eu gosto de prata. Já não tem mais 70, só tem 30. Existe algum opcional que você prioriza, que você tem como prioridade para você, que um carro precisa ter? Motorização, mala grande. Se é automático. Já não tem mais 70. Já não tem mais 30, tem 15. E se é um SUV? Então você gosta de um carro alto. Já não tem mais 15, tem 5. Entendeu? Com mais duas perguntas, só vão sobrar as três. Deu para entender? Então essa triagem é importante para que a gente não perca tempo. Porque se tempo é dinheiro, eu tenho que otimizar o tempo do Diego. Tem que fazer as perguntas. Se não tiver pergunta... Agora não, eu vou botar ele para abrir. Aqui tem 200 chaves. Isso aqui é um balde de chaves. Vai abrindo aí e vira aí. Depois de amanhã você me chama, que eu vou para casa dormir, cara. Porque você vai querer fazer 200 test drive? Não pode ser também o cara chegar... Eu posso estar falando isso tudo para você. Ah, eu quero um SUV, eu quero ter um automático. Mas pode ter um carro, vamos dizer assim, um sedã, que seja também do meu interesse. Entendeu? Isso pode acontecer. Pode acontecer. Tem também a paixão. O cara olhou assim, viu? Ah, aquele ali, eu quero aquele ali. Por exemplo, um Jetta, um carro super top, assim, hoje, você olha um Jetta, você olha um Corolla. Você até anunciou um Corolla hoje que eu vi. Está ligado, está ligado. Você tem um Corolla. Já sabe o que vai acontecer. Você tem um monte de carro. Tem o próprio da Chevrolet, que eu acho legal também, o Cruze. Aí, voltando ao fator tempo. E agora, a dica para o vendedor que está aí. Se você ouve e tem do cliente aquilo que ele procura, por que você vai perder tempo tentando convencer ele de alguma outra coisa se ele já tem uma pré-disposição para a compra? Porque você pode sair muito feliz. Mas caso você não saia, se furar o pneu no dia seguinte, sabe o que você vai falar? O vendedor me empurrou esse carro e eu não queria. A culpa é dele que furou o pneu. Só que se você fura o pneu de um carro que você queria, cara, super normal, furou o pneu. Eu vou que trocar, o carro é maravilhoso. Aí, que mora o perigo, né? Que acaba... Ah, papo de vendedor. Fui cair na lábia do vendedor. Então, existem dois tipos de pessoas. As pessoas que perguntam aquilo, igual o Yuri me perguntou, aí você vai... Só que a tomada de decisão nunca é do vendedor. Essa é a sua. Você não pode chegar assim, ah, esse aqui é a sua cara. Isso aí. Não pode. Tem que falar que, pô... Exato. Chegando as perguntas... Ah, você... É igual eu sempre falo, há um tipo de motivação, né? Ninguém motiva ninguém. O cara, pô, que isso? Ninguém motiva ninguém. Você cria um ambiente motivacional, mas a motivação é uma porta que você abre de dentro para fora. Então, você arranca ou desenvolve a motivação ou não. Entendeu? Porque no mesmo ambiente onde tem pessoas desmotivadas, existem pessoas motivadas. E elas saíram na mesma palestra. Ou seja, o que determina isso? É algo que tem dentro de cada um. Então, a tomada de decisão vai ser sempre sua. Eu vou deixar o cenário pronto. Tem essas opções aqui. E não falar... Esse aqui é o melhor para você. Exato. Gilcar, você vai falar que nunca decidiu? Já. Deu certo? A maioria das vezes. Já deu errado? Também. Ela me ligou no outro dia. Então, não era isso que eu queria. Quero trocar. Tem isso de quero trocar? É. Já chegou a trocar carro? Já. Acontece, né? É raro. É raro, mas acontece. O pessoal não se adaptou. É raro, mas acontece muito. É raro. Você vai todo dia. E raro, mas acontece muito. E raro, mas... Não tem... E aí